Rodriguim Produções e Chaberim Produções trazem para você Domingueira Free é dia 11 de outubro no Espaço Cleiton E um novo conceito de festas, tudo o que há de melhor para a sua diversão E mais, local 100% coberto e uma super estrutura e muita gente bonita E para comandar, o DJ que tem a competência máxima DJ Pecado, The Best vs DJ Jason Em um verdadeiro duelo de músicas para você não parar de dançar Domingueira Free é dia 11 de outubro, local Espaço Cleiton E mais, homem e mulher Free até às 17 horas Domingueira Free, trazendo o que há de melhor do mundo da tecnologia para a sua diversão Você não pode perder Emita suas vibrações positivas Entre e sinta essa festa